Falou, nós vamos encerrar o nosso, como pode dizer, a série, né, a série sobre a questão da santificação relacionada à questão da disciplina e convido você a abrir sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 12, é o texto talvez mais conhecido falando sobre essa questão da disciplina e nós vamos trabalhá-lo hoje. Hebreus, capítulo 12, do verso 4 ao verso de número 13. Hoje, começamos falando sobre a disciplina como um ato de amor ou como um ato de santidade e hoje nós vamos trabalhar disciplina, um ato de amor. Disciplina, um ato de amor. Apesar de nós lermos do 4 ao 13, na nossa conclusão e aplicação, eu também vou trabalhar os versos 14 a 17, que está completamente ligado a esse texto aqui que nós vamos ler e trabalhar durante a nossa exposição. Hebreus 12, do verso 4 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estás esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estás sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Quando a gente lê um texto desse, nós lembramos de várias coisas. Já ouvimos essa exposição sobre esse texto algumas vezes, recentemente, trabalhando a Epístola de Hebreus, o Reverendo Fábio trabalhou sobre esse texto aqui também. E hoje nós vamos aplicá-lo dentro desse sentido da disciplina como um ato de amor. A primeira exortação que o texto nos traz, logo no início, é que o autor prepara os seus leitores para algo mais profundo. Observa que ele vai dizer, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que o autor está querendo dizer com isso? Ele faz, queridos, uma exortação, observando que ainda precisamos mais diligência. Aquele povo estava sofrendo perseguição. Aquelas pessoas, como nós ouvimos na exposição aqui, várias vezes o Reverendo Fábio falando, aquele povo estava precisando ser encorajado para poder resistir as perseguições que estavam sofrendo para não sucumbir e acabar negando o nome do Senhor Jesus. Então, o autor vai dizer que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos sacerdotes, Jesus é superior a toda aquela sombra, que nós acabamos até cantando o Cântico Domingo, ele é mais que as sombras, ele é a substância. Então, é justamente isso que o autor está fazendo. E agora, ele fala assim, olha, eu estou ouvindo, possivelmente ele tinha recebido notícias daquela igreja que ele está escrevendo, e agora ele está falando assim, vocês ainda não estão resistindo até o sangue, vocês estão com medo demais. Se for necessário vocês morrerem, mas não negarem o nome do Senhor Jesus, então assim, proceda. É mais profundo. Não é simplesmente se esconder. Mas e se forem pegos? Vão negar? Não neguem. Resistam até o sangue, se for preciso. Se for para derramar sangue, se for para morrer, resistam. Não neguem o nome do Senhor Jesus. E agora ele vai trabalhar, já que eles estavam sofrendo essa questão da perseguição, ele vai trabalhar essa questão do sofrimento relacionado à providência do Senhor, ao fortalecimento, ao amadurecimento na fé daqueles irmãos. A disciplina, queridos, que o texto aqui nos fala, ela poderia ser trocada pela correção, que vem a ser a mesma coisa, estão completamente interligadas. O Senhor estava corrigindo aqueles irmãos. Entretanto, uma coisa a gente precisa observar. Nem todo o sofrimento que nós passamos é uma disciplina do Senhor. Porque, às vezes, quando acontece alguma situação complicada, uma tragédia ou coisa assim, às vezes a gente fala assim, onde foi que eu errei? O que eu fiz para o Senhor pesar a mão sobre a minha vida? Nem sempre é uma disciplina do Senhor. Agora, uma coisa é certa. Mesmo que nem todo o sofrimento seja uma disciplina do Senhor, certamente, todo o sofrimento nos ajudará a amadurecer. Então, entenda isso. Nem todo o sofrimento é uma disciplina especificamente do Senhor. Não é por causa de alguma coisa que nós fizemos errado ou coisa assim. Entretanto, todo o sofrimento que passamos, independente, seja na área familiar, seja na questão da saúde, seja na situação financeira, todo o sofrimento vai nos fazer amadurecer. Vai nos abrir os olhos para entendermos, enxergarmos que nós dependemos cada vez mais do Senhor. E precisamos depender somente dEle mesmo. Então, esse é o objetivo do autor quando ele escreve esse trecho aqui aos seus irmãos, àquela igreja do qual está recebendo essa instrução. Observamos aqui, queridos, agora detalhadamente os versículos, que o verso 5 e o verso 6 vai dizer assim, E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Ele lembra uma exortação, aqueles irmãos conheciam bem o Velho Testamento, e ele faz uma citação aqui de Provérbios, capítulo 3. Foi até um texto que nós lemos no início da nossa exposição, na primeira quarta-feira de abril. Foi o texto que nós lemos aqui, até na abertura aqui, no momento devocional, antes da palavra. Foi o texto que nós lemos. E ele vai falar, O autor está lembrando essa passagem das Escrituras para fazer com que aquele povo entenda que, se o sofrimento que eles estão passando é por conta de algo errado que eles estavam fazendo que agora eles recebam de bom grado a correção do Pai, a correção do Senhor. E por quê? Porque na nossa corrida cristã, já que o início do texto, lá no capítulo 12, o verso 1 ao verso 3, ele vai mostrar uma questão de uma corrida. Lembra que ele vai falando, Então, agora, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, corramos. Ou seja, ele está usando uma linguagem esportiva, falando assim, o corredor, quando ele vai correr, ele tem que usar roupas leves e com calçado adequado para poder ele ter desenvoltura para correr. Então, aqui, vendo essa questão da corrida cristã, haverá momentos em que nós vamos tropeçar. Dentro da corrida cristã, vai haver momentos que nós vamos errar. Vai haver momentos em que nós vamos querer cortar caminho, pegar um atalho, achando que é possível, achando que não estamos, assim, desmerecendo a regra ou desobedecendo as regras. Muitas vezes, nós queremos pegar o caminho mais fácil e queremos achar respaldo bíblico para isso. Mas não há atalho. Nós precisamos seguir aquilo que a Bíblia nos diz. E o Senhor nos corrige quando nós tentamos pegar algum atalho. o Senhor nos levanta e nos encoraja a prosseguir batendo a poeira e segue. Segue na vida cristã. Segue nessa corrida. Não para. Agora, lembre-se, se forem corrigidos porque tentou pegar um atalho, volta para o caminho. Segue a corrida. Não desmaies. Não fique choramingando. Machucou? Está machucado? Está ferido por conta do tropeço? O Senhor cura. E como é que Ele cura? Nos disciplinando. Nos corrigindo. Nos trazendo de novo para o caminho. Então, não despreze a disciplina do Senhor. Não despreze. E agora, eu não estou falando da disciplina especificamente da disciplina exercida pela igreja. Mas toda disciplina, às vezes até pessoal, do Senhor para com a sua vida, para com a minha vida. nós não podemos desprezar. Existem sofrimentos, verdadeiramente, como eu falei, que não são por conta da disciplina, mas existem muitos que sim. É por conta do nosso pecado, consequência do nosso pecado. E é bom que nós sintamos a dor para poder voltar e falar assim, fui precipitado, errei aqui. e o Senhor permitiu que a consequência do meu pecado chegasse até mim para que eu pudesse abrir meus olhos e eu voltar para o caminho. Quantas vezes isso não aconteceu comigo e com você? Os nossos olhos sendo abertos por conta de um sofrimento, por conta de uma consequência do nosso pecado. Mas o texto segue e no verso 7 e 8 ele vai dizer assim, é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O autor conhecia bem a cultura daquele tempo. E ele sabia que tanto os gregos quanto os romanos tinham suas aventuras sexuais fora do casamento e tinham filhos bastardos. E por conta disso, esses filhos eram esquecidos por lá. Ele tinha a família dele e cuidava dos filhos legítimos dele, mas os filhos bastardos ficavam para lá. Talvez ele nem sabia nem que existiam os filhos. o Senhor nos ama como filhos legítimos, adotados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, adotados em Cristo Jesus. Somos filhos legítimos do Senhor e é por isso que somos disciplinados. Tenho certeza que todos aqui já se depararam com cenas, ainda mais no nosso tempo que parece que a situação está cada vez piorando mais, de alguma criança birrenta do seu lado ou no mercado ou num passeio que você está fazendo e a criança se jogando no chão ou coisa assim e dá uma vontade de você ir lá e pegar no braço do menino. Levanta, menino! Eu, hein? Que negócio é esse? Dá vontade, não dá? Aí você não faz. E por que você não faz? Porque não é seu filho. Dá até vontade, mas não é seu filho. Então você vai corrigir. Se fosse seu filho, você faria. Eu espero que faria. Mas como não é seu filho, dá aquela vontade de ir lá e dar um beliscão no menino e falar assim Pelo amor de Deus, levanta, para com isso. Mas você não faz porque não é seu filho. É isso que o texto está nos dizendo. Nós somos filhos. É por isso que o Senhor vai lá e nos corrige e nos levanta quando a gente fica fazendo pirraça. É por isso que o Senhor nos levanta e fala assim Para com isso, menino! Porque Ele é nosso Pai e Ele vai nos corrigir. Ele precisa nos corrigir porque nós somos Seus filhos. Então, observa como a disciplina não é um ato de um ato de raiva. Não é um ato simplesmente sem misericórdia. Pelo contrário, é um ato de amor. É um ato de amor. Imagina se nossos pais não nos tratassem e vai trabalhar essa questão dos pais agora. Imagina se os nossos pais não nos corrigissem. Imagina se os nossos pais pela graça e misericórdia do Senhor não nos tratassem como tratou, nos corrigia no momento certo. Será que hoje seríamos as pessoas que somos? Isso sim tem a ver com aquele versículo ensina a criança no caminho que deve andar. e quando for velho não se desviará dele. Muitas pessoas acham que é promessa e fica com as culpas no coração porque ele se desviou do caminho do Senhor, foi tratado na igreja e não sei o quê. Ali não é uma promessa, ali é um conselho e está falando justamente sobre essa questão da vida comum. Mas você vai conversar com o seu filho ainda que ele esteja desviado do caminho do Senhor, mas é uma pessoa boa no sentido humano, é um trabalhador, é uma pessoa de caráter. Por quê? Porque você ensinou, porque você o corrigiu quando ele fez pirraça você foi lá e levantou, quando ele precisava de uma correção porque brigou com o irmão você foi lá e fez. Isso foi forjando o caráter dele, isso foi moldando o caráter dele. É isso que o Senhor nos faz quando nos corrige. Ele nos molda segundo o caráter do seu filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. nós somos moldados pela disciplina e correção do Senhor. E agora o texto vai entrar justamente nesse sentido usando esse exemplo dos nossos pais. Quando ele diz assim, além disso, verso 9 e 10, além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? É o que deveríamos. Mas hoje, queridos, eu não sei o que tem acontecido que parece que a reverência ao respeito ao Senhor está sendo deixado de lado. Está sendo deixado de lado até em mínimos detalhes. em coisas pequenas nós podemos ver isso. E às vezes a gente fala, a gente vai e conversa com uma pessoa, ah, mas Deus perdoa. Ah, mas Deus é misericordioso. Ah, mas Deus aceita. Perdoa? É misericordioso? Aceita? Que ele é um Deus misericordioso? Com certeza é. Que o Senhor é Deus perdoador? Com certeza é. Agora, tem certeza que ele está aceitando o que você tem entregado ao Senhor, a ele? Nós muitas vezes, queridos, falhamos e começamos a dar desculpas vendo justamente a bondade do Senhor, recorrendo à misericórdia do Senhor e esquecemos que o Senhor também é justo, que o Senhor é santo, que o Senhor é soberano. o texto do Velho Testamento, se eu não me engano, é Abacuque, fala, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós perdemos, temos perdido ultimamente essa visão, dessa reverência que precisamos ter no Senhor. E muitas vezes somos corrigidos e nós recorremos à misericórdia, esquecemos que nós também precisamos ser corrigidos. Meus queridos, os nossos pais tiveram esse cuidado de cuidar de nós e nós o respeitamos. E com o Senhor? Nós temos respeitado como pai? Lembra o que o profeta Malaquias escreve, o Senhor fala com aquele povo, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Está lá em Malaquias capítulo 1, se eu não me engano, verso 6. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? O Senhor corrige. E às vezes a correção dele dói. Há um cântico que eu cantava quando criança, tem muito tempo assim, que diz assim, em meio à sua correção, às vezes dói, às vezes não. Às vezes dá vontade de chorar. São nessas horas que então contempla Deus em oração e louvo ao meu Senhor a cada dia. São nessas horas que Jesus me ensina a levar a cruz e forma a sua imagem em minha vida. É justamente isso que a correção do Senhor faz conosco. E nós precisamos nos submeter a ela. Para que o Senhor forme a sua imagem em nós, para que reflitamos a imagem de Cristo, nós precisamos passar pela disciplina do Senhor e aceitá-la com prazer, com louvor. Verso 10 continua dizendo, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor eles pareciam. É claro que nós sabemos que os nossos pais não eram perfeitos. Certamente nós nos sentimos injustiçados muitas vezes com alguma coça que nós levamos quando criança. Mas muitas, nós sabemos muito bem que apanhamos até pouco. Apanhamos até menos do que deveríamos. Hoje nós temos essa consciência, mas na época, ainda bem que ele bateu menos hoje. Mas, tinha as suas falhas. Nós víamos os nossos pais e sabíamos, por mais que tenhamos eles como exemplos, nossos pais, nosso pai, nossa mãe, tenhamos eles como exemplos, nós sabemos que havia também erros. Por que, então, a submissão maior ao Senhor? Porque o Senhor é perfeito, ele vai continuar falando aqui. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Mas será que a disciplina do nosso pai não era para aproveitamento? Claro que era. Mas existia uma questão da educação da época e tudo mais. A educação, como tratar as pessoas, a educação, como sentar a mesa e tudo mais, como cumprimentar as pessoas, respeitando as pessoas, respeitando os mais velhos e tudo mais, como nós aprendemos. Mas o aproveitamento que nós estamos trabalhando sobre a questão do que Deus faz conosco é o aproveitamento para a santidade. E é isso que o texto vai nos dizer quando ele diz nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. O amor do Senhor nos disciplinando é para que sejamos participantes da sua santidade. Para que sejamos, busquemos ser como ele é. É por isso o texto que nós usamos aqui como tema do ano, santidade ao Senhor, ser de santos porque eu sou o santo. É algo que o Senhor vem falando desde o Antigo Testamento, desde o tempo do deserto, o povo, seu povo lá no deserto, lá em Levítico, capítulo 19, verso 2, ser de santos porque eu sou o santo. Pedro só repete aquilo que o Senhor já havia falado antes quando chega lá no capítulo 1 da sua primeira carta no versículo 16. Ser de santos porque eu sou o santo. E como é que nós participamos da santidade do Senhor? Aceitando a sua disciplina. Como um ato de amor. Como um ato de amor. O verso 11 vai trabalhar da seguinte maneira. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Alguém aqui gostava de ficar de castigo? Alguém aqui gostava de tomar umas varadas? Alguém aqui gostava de ficar sem brincar na rua porque tinha feito alguma coisa errada ou não tinha feito o que deveria ter feito? Menino, vai arrumar seu quarto. Não arrumou, então não vai sair para brincar hoje. Não arrumou seu quarto. Você gostava? Alguém gostava aqui? Eu não gostava. A gente não gosta. Mas aquilo tinha um propósito. E nós aprendemos que tinha que arrumar o quarto, aprendemos que tínhamos que fazer a nossa responsabilidade primeiro para depois ter a recompensa de brincar, de poder sair, passear ou qualquer outra coisa. Ganhar um doce. Aprendemos. Assim como o Senhor também nos ensina. Assim como o Senhor também nos ensina a sermos santos. Cada vez que nós tentamos pegar um atalho e o Senhor nos corrige e nos traz para a pista certa, Ele está moldando o nosso caráter. Ele está nos ensinando Ele está fazendo que nós sejamos participantes da sua santidade. Toda disciplina não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Fruto de justiça. O propósito, queridos, da disciplina não é a dor ou sofrimento. Se a gente for lembrar alguns salmos aqui, nós vamos observar isso. O salmo 13, ele começa Até quando o Senhor esquecer te age de mim? Parece que o autor ali, ele está entendendo que parece que a vontade do Senhor é que ele sofra, mas no final ele vai dizer assim, Ah, Senhor, eu te louvo, porque eu percebo que o Senhor está querendo fazer, o que o Senhor quer no final é o meu bem. O Senhor tem feito muito bem a mim, então por isso eu te louvo. O salmo 73 mostra muito isso, quando Asaf, ele fala, quase os meus pés se resvalaram, eu quase saí do caminho do Senhor, eu estava com inveja dos ímpios, eu olhava para os ímpios, parece que eles estavam prosperando, parece que tudo dava certo para eles e para mim nada. Mas depois eu olhei direitinho e vi o fim deles. Eu falei assim, não, estou bem aqui servindo ao Senhor, estou bem demais. nós precisamos olhar justamente isso, olhar para a correção do Senhor e não achar que o sofrimento é o propósito da disciplina, não é. O propósito da disciplina é a santificação e o exercício da disciplina traz benefícios para nós como filhos verdadeiros. O primeiro delas é o fruto pacífico, observa aqui o que o texto vai dizer, produz ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A pacificação, queridos, o filho deixa a sua rebeldia e volta a ter paz com o Senhor, com o seu pai. E aí, ele se esforça para não errar de novo. Ele quer agradar o seu pai. Nós queremos, como filhos, agradar o nosso pai. E por isso, nós buscamos não errar de novo. Porque queremos ter essa comunhão com ele. Não queremos que essa comunhão seja quebrada. Lembra o que o profeta diz lá no capítulo 59 da carta do livro de Isaías? Que as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A mão do Senhor não está encolhida para nos atender e nem os seus ouvidos surdos para não nos ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem essa separação e nós não queremos essa separação. Então, precisamos aceitar a correção do Senhor, precisamos aceitar a disciplina do Senhor para que tenhamos essa comunhão com o Senhor novamente. Assim acontece na igreja. Já falamos sobre isso. Quando uma pessoa é disciplinada e ela é afastada da comunhão, ela pode vir ao culto, claro, e ela deve vir, mas às vezes ela fica afastada do momento da ceia do Senhor. Ela não pode tomar a ceia conosco nesse momento de comunhão do corpo de Cristo até que ela mostre fruto de arrependimento e ela se arrependendo dos seus pecados, ela retorna à comunhão da igreja e com o Senhor. Agora, isso completa a sua união com o Senhor porque ela tem a união também com o corpo do Senhor, com o corpo de Cristo. Há uma pacificação, agora há uma justiça, há um arrependimento no coração, há justiça implantada no coração dela novamente para que ela possa retornar e agora fazer parte dessa comunhão gostosa do corpo de Cristo. Fruto de pacificação, fruto de justiça, é isso que nós recebemos quando nós deixamos a nossa rebeldia de lado, nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos a essa comunhão. Segunda coisa que nós recebemos é o encorajamento. Observe que o texto vai continuar e dizer, o verso 12, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos. Sabe, está cansativo, estou desanimado, essa aqui é a ideia, estou desanimado, estou cansado. Agora, não, não faz isso não, se apruma, se apruma de novo, se apruma de novo, se anima, porque o Senhor está te corrigindo para que você ande em santidade, para que você ande com Ele, para que você receba o encorajamento e Ele te ajude e você perceba a mão que te preserva para que você persevere. Você só consegue perceber isso se os seus olhares estiverem fitos no seu Senhor e Salvador. se você tirar os olhos do Senhor Jesus, o corpo vai definhar, você vai se desanimar, você vai se entregar cada vez mais ao pecado, mas se você olhar para Cristo, se arrepender dos seus pecados, aceitando a sua correção, certamente, seus joelhos vão se firmar de novo. Está caiu, está ralado, mas está ali firme agora, porque você está olhando para o seu alvo, para o prêmio da soberana vocação e você vai se aprumar de novo e vai continuar a sua caminhada. O encorajamento que o Senhor nos dá, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Observe, nós não podemos deixar o desânimo, a preguiça espiritual tomar conta do coração. Precisamos olhar para Cristo e voltar para o caminho e seguir retamente esse caminho para que nós não venhamos a extraviar de novo. E se, e aqui tem esse momento também, se você ver algum irmão se extraviando desse caminho, chegue perto dele, anime-o, encoraje-o, seja instrumento de Deus para a correção desse homem, dessa mulher, desse irmão, dessa irmã, para que você possa fazer com que essa pessoa que está mancando seja curada e volte também para o caminho, caminhando juntos rumo ao mesmo propósito, ao mesmo alvo, a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar observando aqui o verso 14 a 17, porque aqui nós temos um trecho que exemplifica aquilo que foi falado antes. Observa que o texto agora, ele segue dizendo assim, então, não tem esse então aí, o então é por minha conta aqui, mas é só para fazer essa ligação aqui, para você ver que esse texto não está dissociado do texto anterior. segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Observe agora a nossa responsabilidade pessoal e também com os nossos irmãos. Pessoal, segui a paz com todos e a santificação isso é pessoal é para cada um de nós mas observe que agora ele também fala para que você ajude o seu irmão a sua irmã falando atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso então a gente precisa observar como está o corpo para a gente observar se alguém está tentando pegar algum atalho e para você chamar a sua atenção separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura talvez você saiba de alguém que esteja com seu coração inflamado doente por conta de alguma mágoa por conta de algum rancor por causa de alguma amargura e agora não deixe com que isso contamine outros não proteja seu coração porque você não seja contaminado e não deixe que isso se espalhe para que também não contamine outras pessoas nem haja algum impuro ou profano como foi Exaú e agora ele dá um exemplo prático e que o povo conhecia muito bem o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado lágrimas de crocodilo né lágrimas talvez de remorso mas não de arrependimento então eu gostaria de observando esse finalzinho aqui que tem tudo a ver com o texto que nós lemos no início e aqui colocamos observe algumas coisas que nós precisamos praticar primeiro o senhor nos disciplina para andarmos em santificação o senhor nos disciplina para andarmos em santificação seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o senhor muitas pessoas tem problema com a eleição por conta disso né ah se é eleito então posso fazer o que bem entender porque eu já sou eleito não você demonstra você prova que você é um eleito buscando santificação se você não busca santificação certamente você está se enganando achando que é um eleito sem nunca ter sido então ou talvez é mas ainda precisa ainda precisa ser alcançado pelo evangelho ainda não foi transformado pelo evangelho né tem essa possibilidade também ainda há esperança então o senhor nos disciplina para andarmos em santificação é um processo que nós precisamos passar é um processo que nós precisamos andar e dia após dia e lutar contra isso lutar contra nossa carne lutar contra os desejos pecaminosos da nossa carne para que possamos seguir a paz com todos e a santificação segunda coisa o senhor nos disciplina para andarmos em comunhão queridos a grande maioria dos pecados que levam a uma correção até mesmo que diz respeito ao âmbito eclesiástico é um pecado relacionado da outra pessoa ainda que tenha alguns pecados que realmente sejam de um para com o outro que às vezes não chega a disciplina aqui mas também é corrigido às vezes no âmbito mais pessoal esperamos que assim esteja acontecendo mas observa que um destratou o outro e por conta disso foi necessário que o senhor disciplinasse e eles tivessem que voltar à comunhão de novo seguir a paz com todos seguir a paz com todos alguém defradou o outro irmão precisa se corrigir e ser corrigido para que ele possa ser perdoado pedir o perdão para que a paz seja restabelecida nós precisamos entender isso a disciplina do senhor é para que nós voltemos a ter uma comunhão completa se você está andando sem ter comunhão com seu irmão com a sua irmã então preste atenção nisso porque é necessário que você siga a paz com todos tenha essa comunhão existe alguma coisa no seu coração que está impedindo então vá conversar com seu irmão lembre-se dos passos que nós falamos anteriormente talvez nós como liderança não sabemos do que está acontecendo no seu coração mas você sabe talvez coisas de anos que está aqui há 15 anos com raiva de alguém com 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 olhando torto para alguém sem nunca ter corrigido hoje pode ser o momento para você corrigir isso o senhor está te falando nessa noite para que você corrija isso para que você siga a paz com todos porque isso também faz parte da santificação sem a qual ninguém verá o senhor lembre-se disso terceira o senhor nos disciplina para andarmos em graça nos disciplina para andarmos em graça quando a gente vai para a nossa confissão de fé a gente observa que é possível que nós caiamos da graça por um tempo mas não que o senhor nos abandone mas a gente passe por uns momentos complicados na vida de frieza espiritual às vezes é possível que passamos por isso mas ele sempre vai nos trazer de volta para o caminho certo e ele vai fazer isso por meio da disciplina ele vai fazer isso por meio da disciplina para que voltemos a a graça a depender dessa graça a olharmos que tudo que nós recebemos do senhor não é por merecimento nosso mas pura graça pura graça a mesma graça que é também sobre a sua irmã sobre o seu irmão a mesma graça que é demamada por sobre mim e sobre você é por isso que o texto vai dizer aqui para que atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus e se estivesse separando a graça de Deus vai lá corrija o irmão vai lá perdoa o irmão vai lá peça perdão ao irmão para que vocês voltem a comungar da mesma graça sobre a mesma graça derramada sobre vocês dois o senhor em quarto lugar o senhor nos disciplina para andarmos em arrependimento não é para fazer como Exaú fez não é para fazer como Exaú fez é para fazer como Davi fez ouvimos aqui no domingo de manhã você olha para Davi e fala assim como que um homem que fez tudo isso é um homem segundo o coração de Deus porque toda vez que ele foi disciplinado pelo senhor ele buscou a correção ele aceitou a correção do senhor ele não quis transferir culpa para ninguém ele simplesmente falou assim eu pequei contra o senhor e se corrigiu é o mesmo caminho que nós precisamos fazer o caminho do remorso levou Judas ao suicídio o caminho do perdão do arrependimento levou Pedro a restauração Pedro negou o senhor Jesus mas quando ele foi confrontado ele percebeu o seu erro ele se arrependeu do seu erro e foi usado por Deus como líder na casa do senhor na igreja do senhor Judas pelo contrário quando foi confrontado simplesmente achou o caminho mais fácil que era tirar sua própria vida porque não houve arrependimento para a salvação houve apenas um remorso daquilo que ele tinha feito nós precisamos nos arrepender a disciplina a disciplina é para nos levar ao arrependimento a disciplina é para fazermos cair em si e falar assim eu pequei contra o senhor eu preciso andar em santificação esse é o propósito da disciplina e todo aquele que é filho aceita a disciplina e se arrependerá dos seus pecados todo aquele que é bastardo vai desprezar a disciplina do senhor porque não é filho legítimo não é filho verdadeiramente que o senhor nos abençoe que o senhor nos ajude a entender a disciplina do senhor a receber a disciplina do senhor a aceitar a disciplina do senhor para que possamos andar em santidade com o nosso senhor que Deus assim nos abençoe vamos orar pai de amor muito obrigado pai por esse momento em que pudemos compartilhar da palavra do senhor e o senhor nos ensina o senhor nos encoraja o senhor nos corrige e nós o pai muitas vezes com o nosso coração rebelde muitas vezes ficamos com o coração entristecido um coração até mesmo endurecido por conta da disciplina mas o senhor como o pai amoroso que é nos mostra que a sua disciplina pai não é para o nosso mal mas é para o nosso bem é para dar o fim que nós desejamos e o que nós precisamos desejar e desejamos é o senhor a nossa porção a nossa herança o nosso socorro o nosso pai celeste pai bendito então ensina a tua igreja ensina-nos a sermos pessoas que aceitem a correção do senhor como filhos que somos adotados em Cristo Jesus para que possamos ver o amor e o cuidado do senhor sobre a nossa vida para que nós não venhamos a pegar nenhum atalho não venhamos a virar para a direita nem para a esquerda mas sigamos retamente o caminho do senhor e só há um caminho e esse é o senhor Jesus abençoa-nos abençoa-nos para que vivamos a paz com todos abençoa-nos para que busquemos a santificação porque sem ela não veremos o senhor em nome do senhor Jesus que oramos amém que a graça bendita e maravilhosa do senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus aqui presente espalhado por toda a terra hoje para todos sempre amém amém amém